Seis da manhã o sol já espreita bem Verão em Moazé, a cena sabes como é que é Descamisados cá nas ruas tipo loucos, né? Calor bate da matina até a noite bem E os bradas já começam a ligar Querem saber o que é que está-se a passar Uma vez que está calor, convém saborear Iguarias nacionais para aliviar Mas ok, alguns ainda estão na school Frusta pesada ainda estão voltada a facul Mas por que é importante ter bem o pulso full? Depois de jobar, far-se é uma ideia cool Então hey, que tal praia ou pôr do sol? Bila se a tempo, então costa do sol Hoje a vibe toda noite até o sol Se tira aparecer de manhã, when you call A esse instante as gargantas pedem um gol Que passa lento como se fosse um caracol Pegue no céu, faça agora um video call Diretamente isso para a Nicole E mostra agora como estão esses bradas Que dançam panza como se fosse uma passada A sério bro, eu já não percebo nada É marapenta que mais parece uma zombada O sol bate, mas jamais ninguém nice A água quente misturamos com ice Pode chover, pode amanhecer ou anoitecer Mas o entretenimento no verão é nice